Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre esse shape do Ramondino Que ele tinha postado ontem à noite no Instagram Mostrando aí um físico gigantesco Que gerou muitos comentários em sua postagem Com a galera impressionada com seu físico Entretanto, algumas horas depois O Ramon apagou a postagem E ninguém entendeu nada Até por isso, nós estamos usando como base para comentar sobre isso Essa postagem aqui da página Físico Turismo News Online Que tinha postado aí essa notícia Muita gente estava em dúvida Se isso era o shape atual do Ramon ou não Por ele estar de máscara, né, e etc Mas a verdade é que essa é uma foto realmente antiga, meus amigos Inclusive, o Ramon vem postando fotos mais antigas nos últimos tempos E dessa vez não foi diferente Essa foto aí é lá de 2021 ou 2020, se eu não me engano Na época da pandemia Dias atrás, o Ramon também tinha postado essa outra foto aqui Mostrando o físico aí absurdamente seco Com a cintura muito fina E novamente, era uma foto mostrando aí Uma foto antiga, né, na verdade Então eu acho que o Ramon está postando essas fotos aí Mais para movimentar mesmo o seu feed do Instagram Antes de apertar de fato a preparação para o Aaron de Ohio E começar a produzir mais conteúdos da preparação E falando em Ohio O principal rival do Ramon Recentemente mostrou o shape E esse aqui, sim, é o físico atual dele Urs Kalinsinski, como vocês viram Ele mostrou o shape aí Completo em um vídeo novo para o seu canal Mostrando as costas, né E mostrando também algumas poses De frente e de lado Rumo ao raio Já mostrando aí que está bem condicionado Para o grande campeonato Será que o alemão, desta vez Vai conseguir se aproximar mais do Ramon No Aaron de 2024? Ou vocês acham que não há mais discussões Entre Urs e Ramon Após a grande evolução que o Ramon apresentou No Olímpia desse ano, né, 2023? Comentem aí suas opiniões e expectativas Para esses dois no Aaron de Ohio E vamos para o próximo tema do vídeo de hoje Falando em Arnold Ontem saíram as listas oficiais Do Aaron de Clássica e Reino Unido Que vai acontecer duas semanas depois Do Aaron de Ohio E infelizmente Rafael Brandão Marcelo Horst e Ramondino estão fora O Ramon já era uma ausência esperada Nesse campeonato Afinal, ele costuma só competir No Aaron de Clássica e no Mr. Olimpia Mas muitos esperavam que o Horst e o Brandão Estariam no line-up desse Aaron de UK Afinal, é uma competição aí Apenas duas semanas depois de Ohio Onde os dois vão competir, né? Os dois vão estar em Ohio E praticamente todos os outros atletas Que vão estar em Ohio Também foram confirmados No Aaron de Reino Unido também E a gente esperava que os dois também estivessem Mas enfim Com a ausência dos brasileiros Nesse Aaron de Clássica e Reino Unido Na Clássica e na Open Na Clássica Fizik Temos como favoritos Earth, Brown, Dabu e Wesley Weissers E na categoria Open Hadith Opan, Samson Dauda Andrew Jacket e Rubiel Mosqueira Prometem ser os principais destaques Amigos, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Serjão dos Foguetes Ontem teve uma live oficial dele com o Balestrin Falando sobre o projeto E o quanto eles evoluíram desde então Porém, estava marcado para o Renato Cariani Também estar nessa live Mas ele optou por não ir Para a live ser mais focada realmente No projeto do Serjão E não sobre ele, né? E os últimos acontecimentos que envolveram ele Confiram aí o canal do canal O corte do canal Sangue Marombeiro Do que o Júlio Balestrin Falou aí sobre o assunto E a ausência do Cariani Antes da gente começar Vocês aí estão sentindo a falta de uma pessoa aqui Que estava na chamada e tudo Que é o Renatão Diga aí, ô Julião Fala aí pra nós Vamos lá Renatão, estava tudo programado Tudo certo para ele vir E aí Nós tivemos uma conversa Ele optou por não estar vindo Ele está muito triste Com o ocorrido Resolveu se resguardar E ele quer que a gente toque aqui O programa da melhor forma possível Até porque o programa É sobre a sua perda de peso A sua evolução Então não cabia trazer aqui o Renato E tudo ficar voltado Para o que aconteceu Então ele quis Na verdade nos proteger Ficou triste porque eu queria Que ele estivesse aqui Assim como vocês Também queria Mas ele optou por não estar vindo Para preservar a imagem do programa E preservar tudo que nós construímos Ele não quer nada Que não seja relacionado ao seu projeto Hoje aqui nesse podcast Tá, beleza então Mas está aí toda a força Para o Renatão Com certeza O pessoal já foi de madrugada Me encheu o saco Nós estamos juntos demais Hoje eu estive lá no CT Trocamos uma ideia Conversamos Está legal demais, entendeu? Renatão, estamos juntos Tá, cara? Já falei, cara Tenho, assim Agradecimento eterno A vocês Quatro, né? O Maurição O Renato O Bruno E o Julião Que estão aqui Agradecimento eterno Vocês são os irmãos Eu não tive irmão, né, cara? Sou filho único E vocês têm tudo Mesma idade que eu Mais ou menos Então são os irmãos aí Que eu não tive E encontrei aí na vida Então nós estamos juntos Demais mesmo Beleza? Então está aí Dado o recado E uma coisa também, né Que até perguntaram aqui Pediram aqui para Falar aqui, cara Que a galera do chat está Gente boa pra caramba Todo mundo sentindo falta Do Renatão aí Pô, galera Vamos mandar força aí Para o Renatão Obrigado por entenderem O que está acontecendo Então se vocês puderem Vamos lá mandar mensagem Para o Renatão Em peso Porque a gente está sentindo Falta dele Só nós, né Então estou falando de nós Nós aqui Todos que trabalham com o Renato E vocês que acompanham Através dos nossos canais Sabem a falta que esse cara E a necessidade que nós temos De continuar Essa corrente que ele proporciona Para todos E quem convive com ele Sabe a pessoa que ele é E sabe que ele é um ser humano incrível, cara Ele ajuda todo mundo Que está perto dele Com certeza Ele merece Sensacional, cara Eu só tenho a agradecer Entendeu? Agradecer aqui ao Maurição Que é o que registra a gente lá Sim, Maurição é demais, cara O Juan também De vez em quando A galera toda lá do CT Agradecer Então, Maurição Relatão Relatão, cara Estamos juntos Entendeu? Podia ter vindo, cara Não tinha problema, não O chat aqui É o melhor chat da internet brasileira Obrigado 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 por vocês entenderem Não, estamos dando só força Para o Renato aqui Entendeu? Então, Renatão Um grande abraço aí Estamos juntos, cara Entendeu? Obrigado por tudo aí Por ter aceitado Um grande abraço aí 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 Um grande abraço aí